E aí, beleza? Aqui é o Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo E no vídeo de hoje você vai aprender como colocar tela final nos seus vídeos do YouTube E pra que serve colocar uma tela final? Serve pra você sugerir outros vídeos do seu canal ou playlists Pra que quem tá assistindo seus vídeos continue vendo mais vídeos no seu canal E consequentemente você tenha mais visualizações e também tempo de visualização no seu canal Que é necessário aí pra você monetizá-lo Agora que você já sabe da importância de você ter aí uma tela final nos seus vídeos Vamos pra tela do computador e eu vou te mostrar como fazer isso Primeiro de tudo você tem que tá logado na sua conta do YouTube Então você vai ali naquele ícone superior do canto direito Vai também em YouTube Studio Beta Pronto, tô abrindo aqui o YouTube Studio Beta E vou selecionar um vídeo ali que eu queira colocar uma tela final Você pode fazer isso também quando você tá configurando, tá? Fui aqui em Vídeos Vou selecionar o vídeo aqui Mas como eu disse, você pode fazer isso nessa tela aqui Quando você tá enviando o vídeo pro YouTube Aí você vai aqui em Tela Final Abre aqui E agora eu vou escolher uma tela final pra colocar nesse vídeo Vou aqui em Usar Modelos E aqui você tem uma opção variada aí de modelos Você coloca um vídeo, pode botar o ícone de descrição do seu canal ali também Vai ficar aparecendo a sua foto, na verdade o seu símbolo aí do canal Vou escolher aqui Pode ser isso aqui mesmo Vou botar uma indicação de uma playlist aqui, ó Aí você clica aqui, duas vezes Pra você escolher qual vídeo você quer que apareça nessa indicação Eu vou aqui pegar da playlist então Vou pegar essa playlist aqui Vou salvar Pronto, tá? Salva a playlist Vou ali no botão também de salvar aqui em cima Aqui eu já posso fechar E voltar aqui Agora eu vou te mostrar o resultado Dessa configuração aqui no vídeo, tá? Como é que vai aparecer lá no final Vamos abrir o vídeo aqui Pronto, olha só Vou colocar aqui bem no finalzinho Que ele vai aparecer a indicação Então, aqui ó A gente tem a indicação da playlist que eu coloquei ali Se eu clico nessa playlist, ó Eu vou abrir o primeiro vídeo dessa playlist E aqui do lado direito aparece a lista de todos os vídeos E a pessoa tendo uma reprodução automática aí Na sequência ela vai poder assistir todos esses vídeos Então, a probabilidade de você ter uma retenção maior aí De tempo de visualização no seu canal Da pessoa que está assistindo, fica maior E por isso que é importante que você faça isso Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você Então, deixa aqui nos comentários Se você conseguiu fazer essa configuração E também aproveita aí Que nós temos uma playlist Com vários vídeos sobre YouTube Pra ajudar você na criação do seu canal Beleza? Então é isso aí Até a próxima E valeu!